Opa! E aí, Liminha? Opa! De boa? Que isso? Opa! Que bom aí! Boa demais, cara. Mandei um subzão lá pra você, eu tava te assistindo, foi engraçado. Ok, eu fiquei... Tô sem voz. Vocês estavam só levando bala ali na hora que eu tava assistindo. Não, mas depois eu virei, Ronaldo. Virou o jogo? Virei, virei. Boa demais, virei. Caramba, o Gal e você aí que estão me fazendo, eu tô assistindo muito, Zé. Tô ficando muito animado. Eu ainda não comecei a dar uns treininhos, mas eu vou começar, hein? Vou começar.